Pai e filho conversam sobre a chegada do neto. O pai quer saber se o filho já arranjou tudo para a cerimônia de Brit Miller. Milka e eu decidimos fazer a cirurgia no hospital, logo após o nascimento, pois assim será mais seguro para o bebê, disse o filho. Você sabe, rebateu o pai, não é uma cirurgia. Seu Brit Miller foi feito em casa, por um moel, com a cadeira para o profeta Elias, como deveria ser. Mas isso foi no passado, pai, respondeu o filho. Sim, exato, no passado, e veja o que aconteceu com você. Você se tornou um homem de valor, um frequentador da sinagoga, um homem realmente decente. E exatamente por isso você prosperou, abriu sua empresa e encontrou Milka. Tem alguma coisa errada com isso? Por que você quer negar essa mesma história a seu filho? Perguntou o pai. Ok, pai, vou falar com Milka sobre isso. Mais tarde, marido e mulher conversaram sobre o desejo do avô. Tem algum risco para o bebê ter o Brit Miller em casa? Perguntou a mulher e o marido riu. Passei por isso há 30 anos e estou aqui, não estou, respondeu o marido e a esposa riu. Eles concordaram em atender o desejo do avô. Milka gostou muito da ideia de que o Brit Miller criava uma conexão entre o espírito e o corpo do menino. E conectava o menino ao poderoso povo de Israel. E, finalmente, criava um pacto entre ele e Deus. Brit Miller é um mandamento divino. Hoje, 30% dos meninos de todo o mundo passam pela cirurgia ao nascerem. Essa cirurgia é feita por várias razões. Inclusive por higiene e prevenção de doenças, até mesmo em mulheres casadas com homens circuncidados. Mas se a criança tem a cirurgia feita na frieza de um hospital, você não está fazendo o Brit Miller. Você está negando ao menino o pacto proposto por Deus na Torá. E é justamente por causa da milenar tradição das leis judaicas que o menino terá uma vida próspera, rica e cheia de significado. Pense nisso.